Gente, boa noite. É muito duro pra mim, né? Contar. Tô aqui, ó. Arrumando meu guarda-roupa aqui, ó. Já coloquei bastante coisa em ordem, mas é porque eu tava contando testemunho, né? Gente, tudo que eu contei aí, tudo que eu falei aí, aconteceu. Tá vindo aí agora a segunda parte, né? Sobre o que eu sofri com meu pai, né? Pela perca do meu pai. Aí, pra mim, foi pior. Eu fiquei uma semana, eu não comia nada, eu não bebia nada. Pra mim, foi muito triste. Assim, porque eu fiquei imaginando como ele fez de tudo pra me salvar. E ele pedia pra mim não deixar ele morrer e eu não consegui. Então, isso aí ainda não saiu de mim. Mas, igual, eu tenho filhos, eu tenho uma família pra cuidar. Entendeu? Igual eu já falei, minha mãe tem depressão. Eu, em vista da minha mãe, eu não tenho problema nenhum. Minha mãe tem depressão de, sei lá, ficar um dia sem tomar o remédio. Minha mãe fica mal, minha mãe surta. Quantas vezes eu já peguei minha mãe surtada e já levei pro hospital. Quantas vezes já peguei minha mãe surtada e trouxe pra minha casa. Eu e meu esposo já pegamos minha mãe, assim, ruim de ela paralisar. Da gente ter que carregar no colo ou, se não, na cadeira de roda pra levar pro pronto-socorro. Então, eu ainda sou forte. Entendeu? Mas, na infância, isso não me fez mal. Isso piorou pra mim há quatro anos atrás, mas eu tento não ficar focada, né? Mas, quando eu conto a história, quando eu lembro, eu fico triste. Mas, até que, tipo assim, eu tenho as marcas no corpo, né? Que eu vou carregar pro resto da minha vida. Meu corpo é todo marcado, todo cheio de facada. Mas, eu não ligo muito com isso. Eu acho que o mais que me abalou foi ter perdido meu pai, ter lutado. E ele pedindo pra que eu não morresse. Aí, eu me lembro que, quando ele entrou pro hospital, ele conversava comigo, pedia pra que eu não morresse. Aí, eu não morri. Graças a Deus. Igual falaram. Se eu tô aqui, é porque Deus tem um propósito na minha vida. Eu tenho uns filhos maravilhosos. Tem os meus irmãos que... A gente não está sempre perto, porque cada um tem sua vida, né? Tem que seguir em frente. Mas, ele sabe da história. Ele sabe do que aconteceu comigo. Não estou aqui, tipo... É pra ninguém ter dó de mim. Mas, eu tô contando que, cada dia, pra mim, é superação. Entendeu? A Roseli também... A Roseli, também, eu acho que já teve depressão. Ela sabe muito bem como é que é, entendeu? Então, a gente vive um dia após o outro. Eu tenho ansiedade e tem dias que, também, ansiedade e tem dias que... Hoje mesmo, eu já tomei um remédio pra dormir, dormir, entendeu? Parece que, quando eu durmo, eu acordo mais calmo. Igual eu fiz aquele vídeo de manhã, porque... Estava no meu limite, mas, ali, eu já consegui colocar bastante coisa no lugar. Espero mostrar pra vocês, depois, lá, mais organizadinha. Amanhã, também, eu tô em casa. Quarta-feira, eu tô em casa. Mas, agora, eu tô dando uma ajeitada aqui no meu guarda-roupa. Pôr em ordem, ó. Coloquei ali em cima só calça. Aqui tem calça, também, tem vestido, tem muita coisa, assim, que eu sei onde que tá, que são vestidos, são shortinhos, são sainha, aqui são shorts. Aqui, eu tenho muito... Mudando um pouco pra mim não ficar, né, chorando aí. Tem muito macacão, macaquito, jardineira. Aqui tem vestido, tem saia, tem mais calça. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, eu tenho muito vestido, gente. Aqui tem vestido, aqui tem blusa de manga comprida. Aqui embaixo, que tá escuro, tem mais calça. Tem, assim, eu tô colocando na ordem. Aqui tem muita coisa ainda pra guardar. Então, eu tô tentando arrumar, pelo menos, o meu quarto hoje. Amanhã, eu cuido das outras coisas. Gente, eu não estou fazendo sensacionalismo aí, não. Eu tô contando a história que aconteceu comigo. Não tem nada de mentira, entendeu? Isso aconteceu...